Já conversei com o coronel, eu falei com ele algumas coisas... E só que, tipo assim, ele não sabe esse meu lado bandido. Ele não sabe. Não sabe. Pega a visão. Tipo assim, vocês vão enxergar, vocês vão ser rapaziada. Eu vou municiar vocês. Pode. Pega a visão. Aguenta aí que ele vai enxergar a garrafa d'água dele. Pô, com certeza. E aí, como é que tá o dia aí? Correria? Tá indo. Tá indo. Tá uma correria. Entendi. O dia de vocês também tá correria? Ah, chegamos agora na cidade, né? Inclusive, prazer aí, Kian. Fazer, Valentina. Sejam bem-vindos aí. Obrigado, Valentina. Qual que é o seu nome? Braia. Não é Braia. Ah, sim. Fazer, Braia. Rola muita festinha por aqui, festinha? Oi, eu nunca fui numa festa que tem, a gente não tá sabendo.